Galera, mais um Voltreset informa e, claro, notícias sobre o Well Hero. Obrigado. Senhoras e senhores, vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre o sistema de patentes do jogo. O jogo é totalmente moldado pela comunidade. E, com isso, nós conseguimos chegar em algo que talvez agrade a todos. Boa. Ah, é melhor não precificar esse termo. Celeram mobilidade. Pessoal, como é que vai funcionar o tipo de sistema de patenteação dentro do Well Hero? O Well Hero vai começar como recruta, soldado e, assim, sucessivamente, você vai upando até onde a sua capacidade. O seu nível platiniano vai te deixar subir. Mas, assim, na minha opinião, fica muito mais simples de absorver e você entender qual é a diferença de Well Hero ali. Lembrando que pode ter, talvez, aquela separação, né, de Well Hero e Rayelo, mas aí vai ser como é que a empresa desenvolvedora vai achar que fica mais simples. Eu acho, na minha opinião, que separar o pessoal por vários questões de aspectos sempre piora o jogo. Porque você vai ter aquele teu amigo que, às vezes, tem uma habilidade legal e ele ainda não tá no Well Hero alto, mas ele consegue se encaixar dentro do seu time e você não vai conseguir inserir ele ali, né? Então, eu acho que fica a critério. Quando você aperta a ranqueada, isso diz que você já tem a capacidade de lutar contra os outros. Até porque, num jogo de tiro, dá muito sentido. O cara é challenge, mas o mesmo tiro teu que você conseguir acertar no cara, o cara vai cair. Não é porque ele tem uma patente melhor que ele vai ser tão, assim, superior aí. Vai depender muito da sua mecânica. Então, se você aperta a ranqueada, significa que você tá preparado. Então, eu acho melhor todo mundo poder jogar junto. Entrou, meu amigo, é contigo. Claro que, né? Talvez se você tem um elo muito alto e cair com um cara totalmente inexperiente do seu lado, pode ser ruim. Então, você pode ter um botãozinho lá de habilidade. Não desejo cair com elos que sejam diferentes, muito diferentes do meu, né? Tipo, seria o high elo, né? Ou low elo. Você aperta lá, pum. Aí, beleza. Aí, só vai puxar gente. Agora, pode vir qualquer um. Quero fila rápida. Fila rápida é, vai jogar qualquer um ali, ó. Fica essa opção aí. Pô, até que é uma ideia bem bacana, hein? Pessoal, não ficando somente nas minhas palavras, eu vou colocar o vídeo pra vocês poderem ver quando que a comunidade citou isso pro Elgato, dando esse tipo de opinião pra ele e ele falou por cima. E mais uma informação também. Dia 26, a gente tá aqui, ó, com o Alpha. Conseguimos, né? E a gente vai conseguir tá aí mostrando pra vocês tudo sobre o jogo, a diferenciação de poderes de arma. E você vai conseguir entender muito sobre o ambiente. Então, vem assistir aqui com a gente, tá bom? Forte abraço e vou ter certo pra vocês. Tamo junto, valeu. A gente tava conversando ontem, calma, mas teve uma ideia que seria, eu acho que bom, a questão de patente, de ranking nessas coisas, né? Adicionar as patentes do exército brasileiro, né? Tipo, general, essas coisas. Bem brasileirada, tá ligado? Pode ficar bem brasileirada. E fica muito bom, velho. Porra, isso é legal pra ganhar um joguinho lá. Isso é da hora. Recruta, soldado, cabo, sargento. É, ele vai ser punhado. Aí, por exemplo, se futuramente a gente também teve essa ideia ontem, né? Tipo, se a gente criasse uma esqui com uma farda, tá ligado? Aí, independente da patente que o cara tá no game, aí vai ter tipo as estrelinhas na farda. Nossa senhora, ia ficar sinistro, velho. Eu ia ficar brabo, mano. Eu gostei dessa ideia. Eu gostei dessa ideia. Eu gostei desse grupo aqui.